A sua mãe tá passando mal, amiga. A gente precisa ir lá urgente. Como assim? É a minha mãe, amiga? O que tá acontecendo com ela? Ela passou mal no meio da rua. Eu e a Danila, ainda bem que eu e a Danila, a gente tava perto. A gente conseguiu levar ela pra lá, mas ela tá precisando sua ajuda. Vamos? Levanta! Oi, minha filha. Oi, mãe. Você vem pra cá, pra minha casa, pra me visitar e você fica aí tirando foto o tempo todo. Mãe, é o meu trabalho. Eu preciso ficar atualizando as redes o tempo inteiro. E outra coisa, não enche meu saco, viu? Minha filha, mas é um pouquinho que a gente pode conviver agora. Mãe, não. É o meu trabalho e essa é a minha prioridade. Dá licença, você tá atrapalhando a luz. Nossa, minha filha. Você dá mais importância pro trabalho, pras fotos, do que pra sua própria mãe. Você não vai pintar a vida inteira, não, viu? Ai, mãe, para de drama. Deixa eu te falar, você vai fazer o quê? Vai sair perambulando pelo mundo igual o Nomad? Relaxa que a gente vai ter todo o tempo do mundo. E outra coisa, bora de encher meu saco, eu tô com falta. Ana, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Danilo. Como que você tá? Ah, por aqui tá tudo ótimo, mas faz tanto tempo que você não dá graça que você tá aprontando. Ai, eu tô ótima. Eu vim ver minha mãe, né? Mas esse lugar é sempre a mesma coisa, sempre chato, sujo, estranho. E além da minha mãe, né? Que cada dia que passa ela tá mais chata. Ah, não fala assim. Sua mãe te ama, ela vive falando de você. E qual o problema daqui? Você cresceu aqui. Nasci, mas não deveria nem gostaria, tá, Danilo? Porque esse lugar não tem ângulo, não tem espaço, não tem nada. E outra coisa, toda vez que eu venho aqui, meus trabalhos ficam atrasados. Porque minha mãe me atrapalha, eu falo que eu não tô dando atenção pra ela. E outra coisa, eu vivo no centro, minha moça urbana. Eu gosto disso, ó. Isso aqui não tem aqui. Ah, tá, entendi. Mas cuidado, quem anda com o nariz empinado pode pisar em coisa desagradável, viu? Mas assim, você sempre teve esse ar meio superior, né? Mas eu não quero te atrapalhar, não, tá bom? Passar bem. Tchau. Passou outro pra me atrapalhar. Oi, Dan. Oi, Louris. Ei, volta aqui. Tô sabendo da novidade, viu quem tá aí? A Ana, né? Pois é, eu ainda não tive tempo de ver ela, infelizmente. Mas eu quero ver. Por falar em tempo, eu não sei se ela vai ter tempo pra gente, não. Ela tá num ar de soberania, não tá querendo nem pisar no chão direito. Mas, sei lá, vocês são umas amigas próximas, tenta a sorte. Sério, Dan? Mas bem que faz sentido. Você lembra quando a gente brincava, quando a gente era criança? Ela sempre falava que queria mudar daqui, mudar daqui onde ela mora com a mãe dela? Faz sentido. Mas é aquela coisa, quanto mais alto é o ego, mais alto é o tom. E aí, amor? Como é que tá a sua mãe? Você esteve lá ontem, não foi? Uai, amor, tá bem, né? Mas sempre me enchendo, como sempre, por causa do meu trabalho. Pelo visto, você não deu atenção pra ela, né? Deja no celular, foto pra cima e pra baixo. E, ó, ela tem razão, que até pra mim você não anda dando atenção. Ah, amor, até você agora, deixa eu te falar, eu sempre te dou atenção. Você que tá carente, é outra coisa. Tá quase dando quatro horas, já tá na hora da fotinha de casal, né? Tem que dar uma engajada. Ah, amor, não começa com essa história, não. Foto de casal pra engajar. Engajar o quê? Rede social não é minha, não. Fala, ah, o mozão tá trabalhando, não consegui tirar coelho agora. Dá até mais engajamento, tira foto sozinha, não vou, não. Nossa, amor, mas você tá super com essas bobeiras. Gente, desculpa atrapalhar. Eu passei na casa de vocês, falaram que vocês estavam aqui. A sua mãe tá passando mal, amiga, a gente precisa ir lá urgente. Como assim? A minha mãe, amiga, o que que tá acontecendo com ela? Ela passou mal no meio da rua. Eu e o Danila, ainda bem que eu e o Danila, a gente tava perto. A gente conseguiu levar ela pra lá, mas ela tá prestando sua ajuda. Vamos, levanta! Como assim, amiga? Amor, o que que eu faço? Ué, Ana, como assim? O que que você faz? Você vai com a Larissa. Eu preciso terminar isso daqui, eu vou terminar correndo, vou fechar o escritório de encontro. Vamos, amiga! Por quê, amiga? Mãe, o que que tá acontecendo? A Larissa foi lá em casa falar que a senhora tava passando mal. Minha filha, me deu uma tontura, não sei. Não, mãe, vamos pro hospital. Mole. Gente, alguém faz alguma coisa, liga pra ambulância. Ah, eu já chamei, já deve estar chegando. Mas que demora que é essa, Larissa? Ah, agora você tá dando importância, Ana Clara? Por que que você não pega o seu celular e faz alguma coisa? Calma, calma. Vamos manter a calma, porque essa situação não é a melhor pra estar tendo confusão. Vamos só prestar atenção nela que a ambulância já deve estar chegando. Então não reclama, tá? Vai fazer alguma coisa em vez de ficar reclamando. Calma, mãe. Minha filha, pode voltar lá pro seu celular, pras suas coisas. Não, mãe, a senhora tá ficando louca. A senhora que importa pra mim, eu não tô nem aí pra rede social, nem pra celular. Eu não queria que essa situação tivesse chegado nesse ponto. E a Larissa tá certa, sabe? Mãe, você que importa pra mim, tá? Gente, a ambulância me ajuda a pegar ela. Vamos lá. Calma, calma. Calma, calma.